E vamos começar mais um episódio da série 15 por 15, histórias inspiradoras de mulheres empresárias do estado do Paraná. Eu sou a Asya, da comunidade Sebrae Mulheres de Negócios, e aproveito para te convidar para se inscrever aqui na nossa plataforma, o link está na descrição do vídeo. Venha fazer parte, receba todas as nossas novidades, então não deixe de se cadastrar. E nesse episódio a gente vai conversar com a Fabiana. A Fabiana é produtora rural, está entre as nossas finalistas do Prêmio Sebrae Mulheres de Negócios, e ela vai contar aqui para a gente um pouquinho da sua história. Fabiana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço pela oportunidade, e vou começar contando uma curiosidade. Você sabia que a maioria das uvas tem nome de mulher? Ah, eu não acredito! Olha que legal! Eu sou a Fabiana Castellari, da Chácara Castellari, de Marialva, capital da uva fina. E a minha história com a uva começou lá em 1992, como parceiros de uva. Então a gente, a pessoa tem a propriedade, a gente entra como parceria. Parceria. Em 94, meu pai conseguiu comprar um pedacinho de terra, que é meio alqueto. Mas assim, foi muito difícil, porque começar do zero, né? E foi uma caminhada bem difícil. Mas aí em 97 a gente mudou para essa propriedade, e foi trabalhando. E em 2011 eu me afastei para realizar o sonho da maternidade. E foi uma gravidez assim, bem complicada, né? Então eu tive que me afastar mesmo. Você já trabalhava no negócio com seu pai? Já trabalhava, sempre trabalhei. Mas aí me afastei, e nesse meio tempo tive dois filhos, um casal. Mas em 2016 eu senti a necessidade de voltar a trabalhar. Mas aí, a gente vendo toda aquela dificuldade, não, tem que mudar o modo de trabalhar, né? E aí eu comecei, falei, vou arriscar fazer um anúncio num grupo de Facebook. Fiz, deu muito certo. Até eu me espantei com a quantidade de retorno. E aí a gente foi indo. Aí quando entrou a pandemia, eu percebi um aumento na procura dessa uva. Mas um aumento por pessoas que queriam ver, conhecer. Elas queriam sair de casa. Era curiosidade de ver como era a produção. Como era. E uma desculpa para sair de casa, porque eles estavam muito presos dentro de casa, né? Então aí a gente... E lugar ao ar livre, super convidativo para ir, né? Podia, né? Porque não podia estar em ambiente fechado. Mas no ao ar livre podia, né? Então eles queriam viver essa experiência. Então aí surge a ideia do Polipag. O Polipag e o turismo rural. Então aí que a gente implantou o Polipag. E lá o cliente vive a experiência, né? De ele mesmo colher uva dele. E é totalmente diferente, né? Você colher a sua uva e poder chupar a uva ali debaixo da barreira. Ele vive uma experiência mesmo, né? Que legal. E com certeza, assim, é uma coisa muito frequentada por famílias, né? Então você acaba vivendo, proporcionando um momento em família muito gostoso, né? Sim. É uma experiência mesmo. É mais família. Porque a família também a gente consegue acolher melhor, né? Então você consegue dar uma atenção melhor para quando é família, né? E Fabiana, me conta um pouquinho. Você disse também que tem a questão do turismo rural. É essa a questão do Polipag? Como vocês têm, vocês servem alguns outros alimentos no local, feitos com a própria uva? Como que é? No momento tá só com o Polipag. Aí a gente tá lá no Caminhos da Uva, né? Então a pessoa vai, acessa o Caminhos da Uva e entra em contato com cada produtor. Mas por enquanto o nosso é só mesmo uva. Só mesmo só... E são vários tipos de uva ou é uma em específico? Nós temos oito variedades de uvas diferentes. Conta os nomes das mulheres. Eu fiquei curiosa com isso. Vou contar algumas, né? Que talvez não lembre todas. Mas tem Vitória, Núbia, Isabel, Carmen, Isis, Margot. Aí tem outras assim que fogem. Que legal. Não sabia que eram nomes de mulheres. Uva quiorô, tem uva niagra. Aí tem uva com semente, sem semente. Nós estamos com uma diferente lá agora que é a bananinha, né? Que a gente tá experimentando ali. E a propriedade hoje, quem que tá trabalhando nela junto com você? Hoje é só... É familiar. Eu, meu pai e minha mãe. Somos três pessoas em 10 mil metros de parreira. E, Fabiana, nessa caminhada, né? O que você considerou determinante pro sucesso do seu negócio? Eu acho que o bom atendimento ao cliente, né? Eu acho que, assim, a qualidade do produto. Porque a gente preza muito, assim, o sabor, a qualidade. Eu falo assim que nem tanto a boniteza do caixa de uva, mas ele tem que tá doce, né? Porque ele tem que ter o sabor. E isso atrai mais o cliente, o cliente sai satisfeito, né? Então é o atendimento junto com o bom produto, né? Então vocês sempre estão se atualizando pra fazerem o melhor produto pra ofertar pro seu cliente. Sempre atualizando. Sempre atualizando. Sempre inovando alguma coisa. Fazendo cursos, né? Pra sempre estar oferecendo ali um bom atendimento ao cliente. E Fabiana, a gente sempre, eu brinco que as pessoas romantizam um pouco o empreender, né? Parece que, nossa, você tem o seu próprio negócio e tal. Mas é muito desafiador, né? Todos os dias, é deitar a cabeça no travesseiro, a cabeça não desliga. É acordar com o negócio, dormir com o negócio. Provavelmente nessa caminhada você encontrou algumas dificuldades. Conta um pouquinho pra gente quais foram essas dificuldades. E quais foram os meios que você encontrou pra resolvê-las, pra passar por cima delas? Dificuldades tem muitas, né? A primeira é assim, você é uma empresa a céu aberto, né? Porque você sabe fazer o seu trabalho. Mas você depende do clima. Então isso é muito desafiador, né? É bem difícil. Aí tem a parte do atravessador, né? Que a gente dependia do atravessador, né? E isso foi uma coisa que a gente saiu fora do atravessador. Porque o atravessador, ele paga muito barato, prazo muito longo. E quando, às vezes, você vai receber esse seu dinheiro que tá lá já há 120 dias, 100 dias, ainda vem com um bendito desconto, que eu não sei de onde vem esse desconto, né? Então foi muito difícil isso. E trazer também o cliente, né? Conquistar o cliente. Provar pra ele que você tem um produto bom pra oferecer pra ele. E isso, né, que... São os seus maiores desafios. São os maiores desafios. E como que você cortou esse atravessador? Você hoje vai direto pra venda dos produtos? Direto pro consumidor. A gente faz a venda direto pro consumidor. Aí o consumidor vai lá e ele mesmo pode colher a uva dele. Pode colher. Pode colher a uva dele. Legal. Você sabe que eu já vi de morango, mas de uva eu nunca tinha visto. Eu vou ter que ir lá pra Marial pra ver. Eu acho que nós somos os primeiros. É, ai que legal, olha só. Eu acredito que nós somos os primeiros ali. Agora já tem mais pessoas, né, que já se inspiraram no nosso trabalho. E já estão, né, começando também. Já tem outros produtores começando também já pra fazer esse trabalho. Fabiana, parabéns pela sua história. Eu tenho certeza que você tem um caminho aí longo pela frente de muito sucesso com você, com sua família. E obrigada por estar aqui com o Sebrae e por nos confiar, né, também o cuidado do seu negócio junto com você. Eu que agradeço. E queria dizer assim, pras mulheres, não tenham medo, nós somos capazes de fazer. É verdade. É só perder aquele medo, né, ter coragem, falar não, eu consigo, porque as mulheres são guerreiras, né, elas podem o que elas querem. Com certeza, nós podemos. E eu sempre falo, né, que a gente assume tantas facetas, né, faceta de mãe, filha, esposa, empresária, amiga, enfim. A gente vai assumindo tudo isso e a gente dá conta, né? Parece que quanto mais papéis a gente assume, melhor a gente lida, né? A gente reclama da quantidade de coisas que a gente tem pra fazer, mas quando a gente não tem, a gente sente falta. A gente sente falta, é verdade. A gente sente falta disso. Então tá bom. Fabiana, muito obrigada. E sucesso aí pra sua história e pra sua família, pros seus negócios. Muito obrigada. Obrigada. E estamos aí finalizando mais um episódio da série 15x15 da comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. Fico muito feliz de você estar aqui acompanhando mais um episódio e fique ligada que nós temos outros ainda que virão. Aproveita, se inscreve aqui na comunidade pra você receber todas as nossas dicas. Obrigada. Tchau, tchau.